Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Fabrício Lisboa e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês aí sobre a tal linguagem do mercado que eu sempre falo nos meus vídeos e também lá nos meus posts no Instagram então, se esse é um assunto que te interessa, já vou pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações para sempre ficar sabendo quando tiver vídeo novo bora para o conteúdo e solta a vinheta Então galera, é o seguinte, para a gente atuar no mercado a gente precisa entender muito mais do que só a técnica dos softwares que a gente trabalha a gente precisa entender questões administrativas, marketing, fazer networking você precisa entender de financeiro, enfim, são muitas frentes e uma delas que eu considero aí muito importante é justamente você entender e estar alinhado com as expectativas do seu cliente isso daí vai depender do nicho que você quer atuar então, no caso aqui da esfera, que a gente atua com os grandes lançamentos o que eu preciso? Eu preciso entender e entregar aquilo que as construtoras e as incorporadoras esperam do meu trabalho de nada vai adiantar esse eu entregar uma imagem ultra realista para o cliente mas que não tenha ali a mensagem que ele precisa, que não transmita a mensagem correta muito provavelmente o trabalho aí vai ser difícil de ser aprovado e numa futura oportunidade eu diria que ele não vai te procurar eu costumo dizer que uma imagem, antes dela ser realista, ela precisa ser vendedora e é justamente relacionada a essa questão da linguagem do mercado no início da esfera, lá em meados de 2007, 2008, eu ainda não tinha muito esse conhecimento essa experiência relacionada a essa questão mas conforme a gente foi atendendo os nossos clientes começamos a fazer parcerias maiores com construtoras maiores eu comecei a perceber que realmente existia ali um padrão que todos eles me pediam coisas muito similares e a partir desse momento eu comecei a entregar as imagens já no primeiro tiro considerando todas essas questões que os clientes sempre me pediam dessa forma a gente acaba minimizando a quantidade de revisões o trabalho ele vai sair de uma forma mais rápida e muito mais prazeroso de trabalhar sem aquele estresse de a imagem ir para o cliente, voltar, ir mais uma vez a gente nunca conseguir atender realmente aquilo que ele pede e por consequência vai fazer a gente ter uma lucratividade maior também todo cliente ele espera que a gente resolva a vida dele ele quer ter ali a solução dos problemas então se você entrega exatamente aquilo que ele procura com certeza você vai estar fidelizando aí essa parceria e ele vai parar aí de querer colocar você em leilão de preço falar eu tenho outro fornecedor aqui que está cobrando mais barato a partir do momento que você resolve a vida do cliente ele não vai mais pensar duas vezes na hora de escolher o fornecedor então pessoal agora falando diretamente na prática eu separei aqui quatro questões para você entender e a partir de hoje se você quer atuar no nicho dos grandes lançamentos você vai começar a aplicar isso no seu trabalho a primeira questão pessoal é relacionado ao ângulo das imagens as câmeras que a gente vai entregar por padrão o mercado ele sempre vai querer aquelas câmeras que mostram o máximo possível dos ambientes então se você fizer ali uma câmera de detalhe com desfoque, um efeito ali de depth of field muitas vezes vai ficar interessante e eu também faço e a gente acaba entregando esse tipo de imagem também para os nossos clientes mas só que essa vai ser sempre uma segunda imagem do ambiente a primeira imagem pode ter certeza que ele vai sempre aprovar aquela câmera que mostra tudo é uma câmera muito comum da gente fazer são aquelas que a gente chama de câmera corte ou câmera wide também onde você coloca a câmera pegando o ambiente meio que de ponta a ponta a gente liga ali o clipping da câmera para fazer o corte da parede e dessa forma consegue mostrar aí o máximo possível do ambiente ainda em relação à câmera do ambiente a gente precisa ficar muito atento com o espaço que a gente está ilustrando o tamanho desse espaço e se for um espaço muito apertado a gente acaba ali trabalhando na distorção da lente para diminuir essa sensação então quanto mais apertado provavelmente a gente vai usar aí uma abertura de lente maior e vice-versa e outra questão também é que a gente sempre vai manter o gas vertical da câmera ativado para as verticais ficarem sempre ali paralelas claro que com exceção dos casos de imagens por exemplo de voo de pássaro que a gente acaba fazendo onde o target da câmera está numa altura muito diferente do observador aí nesses casos a gente vai manter desligado bom, a segunda questão pessoal agora relacionada à iluminação das imagens principalmente imagens externas aqui eu quero que vocês entendam eu vejo muita gente fazer aquelas imagens com HDR nublado que fica aquele climinha ali de outono uma iluminação overcast que a gente chama também e eu acho que fica muito bacana fica bonita as imagens, bem realistas mas eu já posso te afirmar que para atuar no nicho dos grandes lançamentos esse tipo de iluminação a gente sempre vai descartar a gente tem que lembrar que a gente está fazendo ali as imagens e querendo transmitir a vontade de estar no ambiente então você vai concordar comigo que é muito mais prazeroso muito mais agradável a gente estar ali no ambiente de por exemplo um verão, um fim de tarde, uma primavera do que aquele climinha de outono ou de inverno que vai dar uma sensação fria para a imagem as nossas imagens a gente acaba sempre fazendo aí ou uma iluminação diurna ou um fim de tarde ou até mesmo uma noturna mas sempre lembrando de transmitir um ambiente agradável de se estar outra coisa que a gente também não vai fazer é aquela iluminação que a gente coloca ali um céu muito nublado com a sensação de que acabou de chover ou muitas vezes até coloca um asfalto molhado ou qualquer coisa do tipo isso daí para o nosso mercado não adianta a gente querer colocar porque realmente os clientes não vão aprovar bom, a terceira questão que eu quero falar para vocês pessoal é em relação à fidelidade de cores dos acabamentos a gente sabe que muitas vezes a gente pode colocar ali uma iluminação fim de tarde onde vai bater aquele sol bem baixo e ele acaba realmente trazendo ali um amarelo a mais para a cena acaba meio que contaminando os acabamentos e as cores mas a gente não pode usar isso de argumento porque realmente os clientes eles não vão aceitar então nesses casos a gente tem que tomar bastante cuidado para não contaminar demais claro que uma certa influência ali do sol ou até mesmo um ambiente interno que a gente tem ali uma sanca com uma iluminação quente ou coisa do tipo um pouco de influência é claro que a gente tem que manter para não tirar totalmente ali o realismo da imagem mas é sempre importante inclusive a gente deixar ali as máscaras ativadas fazer ali um white color para depois na pós-produção a gente conseguir controlar isso daí e não descaracterizar demais a cor original dos acabamentos e a última questão também relacionada à iluminação é em relação às sombras das imagens a quantidade de sombra que a gente vai ter nela então a gente sempre vai tentar seguir ao máximo as questões físicas das origens das luzes as hierarquias porém vai ter casos em que a imagem vai ficar com áreas muito escuras alguns cantos com muita sombra e esse é um tipo de comentário que os clientes sempre fazem para evitar áreas com muita sombra áreas muito escuras da imagem então vai acontecer realmente de a gente precisar colocar ali algumas luzes a mais algumas luzes que não existiriam para minimizar essas áreas sombreadas então o importante é estar sempre tudo bem à mostra bem visível é dessa forma que o cliente quer que a gente entregue as imagens existem aí muitas outras questões que realmente dá para a gente falar e eu vou fazer outros vídeos também falando delas justamente relacionado a isso ao que precisa ser feito para deixar a imagem de acordo com a linguagem que o mercado espera eu concordo que vai acabar em muitos casos perdendo o realismo mas lembre-se a gente precisa atender as expectativas do cliente para isso a gente precisa então fazer as imagens o mais vendedora possível a gente precisa lembrar que essas imagens vão ser usadas lá na frente para vender os apartamentos e muitas vezes a questão do realismo não é o principal para o nosso cliente para o nosso parceiro então o recado do vídeo de hoje era esse pessoal, se vocês gostaram eu já peço para deixar o like aqui embaixo se inscreve no canal ativa as notificações para ficar sempre por dentro eu vou gravar ainda outros vídeos aí falando ainda dessa questão da linguagem do mercado porque realmente é um assunto bem extenso mas por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado um grande abraço, até o próximo vídeo e manda para a Render